Olha só, um garoto, um menino, foi apreendido com uma arma falsa e pilotando uma moto roubada no conjunto Padre Delfino em Timon. Um garoto, né, rapaz? Moto roubada, arma de fogo, polícia no encalço. Que futuro tem esse menino, hein, Sérgio Alonso? Dessa forma, não tem quem não acredite que isso aqui é uma arma. Na verdade, é um simulacro que foi utilizado por um menor. Ele terminou encontrando com a proprietária desta moto, que foi abordada no exato momento quando ela estava indo pegar o filho na escola. É claro que ela entregou a moto. O elemento terminou saindo, mas a moto tem rastreador e foi travada. Mas o grupo da Getan, a Guarda Civil Municipal de Timon, avistou uma situação inusitada, onde a população terminou colocando a mão nesse elemento. E, é claro, eles fizeram o seu papel. A moça teve seu veículo roubado pelo suspeito. O mesmo foi para a região do Padre Delfino, onde a guarnição fazia rondas preventivas lá, próximo ao BES. E lá a população informou pra gente que tinha um indivíduo que estava sendo detido por outros populares na mesma região. A guarnição de pronto foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, que o indivíduo estava lá com a moto e com esse simulacro. De longe, ou até de perto, não tem quem diga que isso aqui é uma arma de verdade, não é isso? Não, aí com certeza qualquer pessoa se deixava levar por uma arma de S. Aí, principalmente mulher, no escuro, a pessoa tomou isso. Como ele já estava detido pela população, ele já disse que foi ele mesmo que tinha feito o roubo e a gente trouxe ele para a central de flagrante para os procedimentos cabíveis. Já tem informação de que tem a passagem? Ele disse que não tinha, mas possivelmente ele já tem a passagem já. Agradecer a Guarda Civil Municipal de Timon, a Getan, que faz esse grande trabalho aqui. A moto foi devolvida à proprietária, que se encontra aqui, na central de flagrante de Timon, para ter o seu bem restituído.